O que é a prestação de contas? Acho que as informações lá de Brasília, aquele beijamão que a gente assistiu ontem lá, ele vai explicar melhor. Mas enfim, essa semana a gente aprovou um projeto importante, uma vitória nossa, na Assembleia Legislativa, difícil, muito difícil, mas conseguimos, que foi o fim da revista Vexatória. E é importante prestar contas aqui em praça pública e falar sobre isso com muita tranquilidade, porque a gente sabe que isso também divide opiniões, tem muita desinformação nesse sentido. Mas é importante dizer o seguinte, o que é o fim da revista Vexatória nas unidades prisionais? Os familiares de presos, está chegando o Flávio Serafino, nosso deputado também, vamos para cá, Flávio. Os familiares de presos são 2 mil visitas por dia nas 51 unidades do sistema, Léo. Elas passam por uma situação absolutamente constrangedora e medieval. São senhoras de 70, 80, 60 anos que têm que ficar completamente peladas, agacham diversas vezes. Muitas, são muitas as senhoras que deixam de visitar seus filhos, seus companheiros, porque não resistem em passar por tamanho a situação Vexatória. É importante dizer que esses familiares de presos não cometeram qualquer crime. E a pena aplicada aos seus familiares não pode ser estendida a eles. E essa revista Vexatória, que não é sequer prevista em lei, precisava acabar, como acabou em São Paulo, como acabou em presídios federais, como já tinha acabado em outros estados. Então, nesse sentido, a gente conseguiu essa semana aprovar por 45 votos a 2, uma vitória das mais importantes, era mais na semana do Dia Internacional da Mulher, nós aprovamos no dia 10 de março, foi muito significativa. Existe todo um debate que a gente evidentemente não tem a insegurança das unidades prisionais, mas a revista pode e deve ser feita através de escâneros, através de raio-x, através de qualquer instrumento que garanta a segurança, mas que não afete a dignidade daquela pessoa. Porque não é porque é pobre, não é porque é negra, não é porque mora em favela, não é porque tem familiar preso que o seu direito é menor do que o de qualquer outra pessoa. Porque nenhum de nós aceitaria que o seu familiar passasse por metade daquele constrangimento. Iriamos lutar por algo diferente. Então, foi uma vitória muito importante, principalmente daquelas pessoas que não sabem nem onde fica a Assembleia. Legislativa. E é principalmente para elas que a gente deve legislar e para elas que a gente deve ter mandato. Então, é muito importante, nesse momento, dividir em praça pública e conferir aquilo que a gente acredita e consegue lá, aqui, com o conjunto das pessoas que acompanham os nossos mandatos. É dizer que é muito interessante o que está acontecendo. Ontem eu estava assistindo, Léo, o depoimento lá do nobre presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e é bom que se diga para aqueles que estão defendendo o impeachment, que se o vice foi empichado junto com a presidente, o Eduardo Cunha pode virar presidente da República. Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, é bom, grande Milton Temer. Então, é bom as pessoas terem consciência daquilo que estão propondo no meio da rua, o que isso significa. Mas, aquilo me lembrou o Império, o beijamão, que era muito comum diante do imperador. Você ia lá, beijava a mão, pedia um favor. Por, né, a relação CTI, quer dizer, Comissão Parlamentar de Inquérito. As pessoas estão ali para serem queridas, para serem questionadas, para serem investigadas. Ninguém é culpado de antemão, nem inocente. E é muito curioso, porque ele já chegou dizendo que não abriria, em nenhuma hipótese, mão dos seus sigilos bancários, telefônicos, só se foi exigido. O presidente de Congresso, quando chega dizendo isso, no meu entendimento, ele tem muito o que temer. Tem muito o que temer. Tem muito o que deve estar preocupado. Agora, tem um pano de fundo, que é a razão maior desse abaixo-assinado aqui, que é o debate da reforma política. O que está acontecendo hoje, Milton Temer, o que está acontecendo hoje, no que diz respeito ao grande debate da reforma política, é sobre o financiamento das campanhas. Esse governo não inventou a corrupção. Esse governo não inventou a corrupção. É corrupção até medula, mas não inventou a corrupção. Há uma estrutura corrítica. Isso tem que ser enfrentado ali, e é a corrupção política. E é por isso que a gente está aqui, colando a base de samba, o importante que o governo está chegando e está enchendo um pouquinho, para assinar e para estar posto para a reforma política que a gente está pegando, que é a noção da OAB, da Confederação Nacional do Justiça do Brasil, com mais de 100 entidades que estão aqui defendendo. Nós somos radicalmente contrários ao financiamento privado das empresas para a campanha, porque essa é a raiz da corrupção política. A Odebrecht, a OAS, a Camargo Correia, quando eles financiam uma campanha, não fazem isso por ideologia. As empreiteiras não fazem por ideologia. Vamos estar formando até o filho ali para assinar. Isso é bacana. Essas empresas fazem investimento. Essas empresas, quando financiam uma campanha, elas vão cobrar depois. Não fazem por ideologia. O que leva uma empresa, que a sua razão de ser é o lucro, a pegar o seu dinheiro e investir em uma campanha política para eleger um prefeito, para eleger um governador? Talvez os empresários de ônibus, quem lembrou o nosso deputado, ele é o Marco Helio. Talvez os empresários de ônibus, hoje no Rio de Janeiro, estejam muito satisfeitos de terem financiado algumas campanhas, porque estão tendo retorno. O prefeito acabou de dizer que não tem como cobrar um cronograma para ter exigido ar-condicionado nas empresas de ônibus. Ao contrário do que ele assinou com o Ministério Público, fazendo que não tem como pressionar os empresários de ônibus. Daí uma razão que as empresas têm para financiar uma série de campanhas. É disso que a gente está dizendo. As obras do Porto vão mudar, vão mudar o gabarito da região do Porto. Por quê? Porque o projeto que tem para o Porto Maravilha, é maravilha para quem? Quem é que forma o consórcio Porto Novo, que tem todo o controle daquela região importante, que é maior do que a Copacabana, ali no Porto Maravilha? Odebrecht, OAS, Carioca. São as empreiteiras. As mesmas empreiteiras que têm total controle, sob a soma de transporte no Rio de Janeiro. Quem controla o metrô é a OAS. Quem controla a Supervia é a Odebrecht. Quem controla a barca é a Camargo Correia. Então, as empreiteiras têm a gestão da cidade. Por isso elas investem nas campanhas. E isso é no Brasil inteiro. Quando a gente está dizendo que a gente não quer, o financiamento privado tem que ser financiamento. Se for de pessoa física, tem que ter limite. E o limite, se não me engano, é de 700 reais, o que é razoável. O financiamento tem que ser público, o que a gente defende. E se for privado, tem que ser individual, não pode ser de empresa. Empresa não pode financiar a campanha, porque cobra depois e cobra com juros. E essa é a razão da corrupção. Então, quem quer ir para a rua reclamar da corrupção, tem que vir para a rua defender uma reforma política que enfrente a corrupção na sua essência. É isso que a gente está querendo. Por isso que tem essa abaste assinada. E o pessoal não só presta contas, como faz a política, por além dos muros, das assembleias, das câmaras federais e municipais. É muito importante essa prática do pessoal. Parabéns a todos os mandatos, parabéns aos militantes. Vamos seguir nessa luta, Léo, porque a gente tem muito ainda... O mundo no começo nem termina na cesta, hoje nem no domingo. Tem muita luta pela frente. Agora, a luta estrutural tem que ser feita contra quem hoje tem a gestão e o controle político da cidade, lamentavelmente, que é quem tem o capital. Abraço, boa semana para todos.